Esta semana, a alta comissária de direitos humanos da ONU, Michele Bachelet, fez duras críticas ao comportamento de Jair Bolsonaro em relação ao processo eleitoral brasileiro. Em sua última coletiva à frente da entidade, Bachelet lembrou que Bolsonaro intensificou seus ataques ao judiciário e ao sistema de votos eletrônicos, inclusive quando reuniu embaixadores no mês de julho. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Jamil Chá, jornalista radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Olá, Jamil, prazer em falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu quero, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pelo convite, estou à disposição. Maravilha. Jamil, vamos repercutir essa declaração da Michele Bachelet agora, ela que está saindo, fez uma coletiva de imprensa, e trouxe essa declaração repercutindo aí os ataques de Jair Bolsonaro à democracia. Queria que você trouxesse pra gente, como é que tudo isso repercutiu aí na Europa, né? Traz os bastidores pra gente, por favor. Com certeza, meu caro. Só pra gente colocar aqui no contexto, a Bachelet assumiu o alto comissariado praticamente no momento em que Jair Bolsonaro assume a presidência no Brasil. Claro, é uma ex-presidente do Chile, duas vezes presidente, ministra da Defesa, ministra da Saúde, enfim, ela pôs cargos que ela podia no país dela. Ela saiu com aprovação de 80% no segundo mandato dela, ou seja, alguém que tinha uma credibilidade muito grande. E vem o escritório de direitos humanos da ONU. E logo, se vocês talvez se lembram, em 2019, ela fez um comentário sobre a violência policial no Brasil. E a resposta de Jair Bolsonaro naquele momento foi basicamente lembrar ela que o pai dela foi assassinado pelo Pinochet, e ele felicitava o Pinochet, de um mau gosto profundo, né? Vamos combinar aqui. Desde aquele momento, a relação entre o Brasil e o alto comissariado de direitos humanos da ONU ficou muito ruim, muito ruim. Mas ela sempre tratou a situação do Brasil como qualquer outro país do mundo. Então ela colocava o Brasil nos relatórios, já em outros relatórios o Brasil começa a aparecer, mas ontem foi a última coletiva dela. E aí ela pôde justamente falar mais. Por quê? Porque todas as vezes que ela tocou no assunto de Brasil, a delegação brasileira aqui na ONU, o Itamaraty, ia com muita pressão sobre ela, criticar, pressionar e dizer que ela basicamente não poderia falar aquelas coisas que ela estava fazendo. Agora ela estava indo embora. Ela está indo embora. Segunda-feira, terça-feira, perdão, é o último dia dela no cargo. Ela não quer uma reeleição. E ela pôde justamente falar não só o que ela pensa, não é uma coisa do coração, isso é o que eu penso da situação no Brasil. Não, é com base nas investigações que foram feitas, no trabalho da própria ONU, que muitas vezes fica mantido em sigilo. Por que fica mantido em sigilo? Porque a ONU tem a esperança que a gente vai chamar o pessoal lá no Brasil, olha, vamos ter uma conversa séria. Essa violência policial não dá para continuar assim contra os afro-brasileiros, etc. Vamos encontrar um jeito de solucionar? Antes de eu ir para a imprensa e falar mal de vocês, vamos ver se a gente encontra algum jeito de melhorar a situação. Então é isso que ela faz, que ela fez. É isso que a ONU faz nos bastidores. Vai justamente procurar uma forma de melhorar a situação para quem? Não para o governo, para a população. A ONU o que ela quer é que as coisas melhorem para a população. Esse é o objetivo final. Então se isso envolve não denunciar a pessoa publicamente, ok, porque o objetivo é salvar vidas. Ok. Agora, a declaração dela é a prova de que nada foi feito do lado brasileiro. É a prova de que ela, de uma certa forma, perdeu a paciência. Olha, eu tentei, eu conversei. Ela recebeu o Damaris Alves várias vezes aqui em Genebra. Várias vezes. Então, e sempre reuniões sigilosas, que a gente não podia saber o que tinha acontecido. Eu não imagino que foi uma reunião para tomar chá. Não. É para falar de crimes que acontecem no Brasil. Mas essas reuniões nunca foram, nunca saiu o que aconteceu ali dentro. E agora ela vem justamente colocar um ponto muito claro de que a situação no Brasil é muito grave em termos de direitos humanos. Piorou muito durante o Bolsonaro. E no que se refere à eleição, vivemos uma situação extremamente grave. Tão grave que não é comum a ONU falar de uma eleição doméstica num país. Não é comum. E no caso dela, ela não se limitou. Se eu não me engano, foram mais de cinco minutos de comentários sobre o Brasil. Que na ONU, meu caro, é muita coisa. É bastante mesmo, Jamil. E você está colocando essa questão, dessa repercussão da Bachelet em relação à nossa eleição aqui no Brasil agora. Uma eleição importantíssima para a nossa população. Eu diria uma das eleições mais importantes já nesse processo democrático que a gente se encontra há 30 anos. Eu queria que você pudesse comentar qual tem sido a repercussão dessa campanha e as atitudes de Bolsonaro de questionar o processo eleitoral. Enfim, de todas essas formas que ele se coloca diante desse processo nessa mídia internacional, na Europa, Estados Unidos, outras regiões do mundo. Em primeiro lugar, ninguém compra a ideia de que existe fraude na eleição brasileira. Isso não é o discurso, isso não é a preocupação internacional. Esse assunto nem existe no cenário internacional, para vocês terem ideia. Vou dar dois exemplos. A União Europeia já namorou muito o Brasil, porque o Brasil convide os delegados europeus para visitar a eleição no Brasil, porque eles querem aprender a como fazer uma eleição num país continental. A Europa tenta organizar a eleição, em alguns locais ainda é bastante complicado, não temos aquela ilusão de que são países ricos e aí está tudo bem. A Europa tenta essa aproximação com o Brasil, porque quer aprender com o sistema eleitoral brasileiro. Isso é o primeiro ponto. Um outro ponto, a OEA, em Washington, a Organização dos Estados Americanos, já mandou duas vezes delegações de observadores, em 2018 e em 2022. Eu convido a todos que quiserem estar, põe ali no teu buscador preferido na internet, põe OEA, Observadores, Eleição Brasil. E tem dois relatórios, são grandes, são relatórios profundos, e nenhum deles, em nenhum momento, questiona o resultado da eleição. Nada, em absoluto. Claro, dizendo, olha, isso aqui pode melhorar, a maior participação dos partidos políticos, isso, aquilo, mas é melhorar. Não é temos dúvidas sobre o seu sistema eleitoral. Não temos dúvidas. O relatório sempre começa, os dois relatórios, eles começam e terminam congratulando o TSE pela organização da eleição. Então, não é, não existe essa desconfiança. Então, quando o Bolsonaro vem com essa desconfiança, óbvio, há duas reações. Primeiro, de deboche, lá vem o perdedor querer ganhar no tapetão, né? Não com essas palavras, porque tapetão acho que eles não entendem, mas vocês entenderam, né? Querer ganhar fora das regras. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, opa, isso é muito sério. Porque se ele está fazendo isso, e a gente sabe do que ele é capaz, e do que países com extrema-direita são capazes, perdão, está na hora de ficar de olho. Então, é uma mistura de, sim, derrotado, que agora virá o jogo no tapetão, e do outro lado, muita preocupação. Um golpe no Brasil, uma ruptura democrática, uma instabilidade política no Brasil, não é uma instabilidade política no Haiti, ou em Belize, ou na Guatemala, e nada contra esses países. Mas esses países têm influência zero, ou talvez baixa, no destino da América Latina, no destino da região. Uma ruptura democrática no Brasil, ela tem um impacto, é um terremoto, basicamente. Vamos lembrar o que aconteceu em 1964. 1964 inaugurou a era dos golpes na América Latina. A gente tinha perdido o contato com o Jamil, mas a gente já retomou o contato. Jamil, você estava falando da era de 64, que remitia àquela coisa de golpes aqui em toda a América. Por favor, completa o raciocínio. É, o que eu estava dizendo é que o Brasil tem um impacto muito grande na região, uma ruptura democrática seria um terremoto, e todos se lembram na região, principalmente os políticos mais velhos, de que foi em 64, no Brasil, no golpe de Estado, no Brasil em 64, que inaugurou uma era de golpes na América Latina. Então, todos sabem que o que acontece no Brasil pode ser eventualmente repetido, pode ser eventualmente causa de preocupação no resto da América Latina. Portanto, uma ruptura democrática no Brasil, hoje, é um assunto internacional de preocupação. A questão da alta comissária Michelle Bachelet, que está se despedindo do Escritório de Direitos Humanos da ONU, reflete exatamente o que foi o governo Bolsonaro em relação aos direitos humanos, ao respeito à vida, a respeito à questão climática, por exemplo, durante toda essa gestão dele no que diz respeito ao que a Europa pensava da gestão de Bolsonaro aqui no Brasil. Exato, e é curioso, porque ao longo desses anos, eu publiquei muitas matérias, inclusive, com os bastidores de tudo isso. E, claro, não é um bastidor que eu ouvi de terceiros, são, obviamente, líderes políticos, pessoas de um controle muito grande de poder na Europa, mas que, para manter uma certa relação com o Brasil, não falavam em ONU. O que é falar em ONU, para quem não é jornalista? Ou seja, dá uma declaração, mas me pedia, por favor, não coloca meu nome, porque eu não quero que meu país perca, por exemplo, investimentos no Brasil, ou que a gente tenha algum problema diplomático, alguma crise diplomática entre o meu país. Mas é isso que a gente está pensando e é isso que é a realidade, né? De párea, de um país que perdeu o seu espaço no mundo, etc, etc. E eu escrevi vários artigos sobre isso ao longo dos últimos três anos e meio. E aí é curioso, porque quando eu publicava essas matérias, principalmente a ala bolsonarista vinha dizendo, é, essas matérias não valem nada, isso aí não é verdade. Se fosse verdade, essas pessoas falavam dando nome e sobrenome. Muito bem, agora essa pessoa deu nome e sobrenome a tudo o que a gente vinha falando, né? Que é um país párea, que é uma situação complicada, que as violações dos direitos humanos aumentaram, que é inaceitável esse discurso do ódio e que a democracia corre risco. Tudo aquilo que a gente vinha falando, que a comunidade internacional vinha falando, ela resolveu, claro, da parte dela, expor, porque ela agora pode, ela vai embora, vai se aposentar. Então agora ela pode, obviamente, abrir esses livros e mostrar o que de fato a comunidade internacional pensa sobre o Brasil. Jami, o nosso tempo está acabando, mas eu quero te fazer uma pergunta, que esta semana aconteceu um fato aqui no Brasil, que chamou muita atenção, atenção aqui dentro e fora, que foi a chegada do coração de Dom Pedro ao Brasil, no momento, e aí receber esse coração informó e os discursos feitos aqui, também vão te encontrar o que vem se pregando, né? Dos discursos antidemocráticos, do respeito, com discursos, quando receberam o coração de Dom Pedro, com discursos fascistas, inclusive. Eu queria saber se está repercutindo a chegada do coração do Dom Pedro no Brasil, se não está repercutindo isso, queria te ouvir sobre essa questão. Tá, está repercutindo, mas como mais um capítulo do tamanho do ridículo que nós passamos atualmente. Então as matérias que têm saído nos jornais ingleses, nos jornais franceses, claro, em Portugal bastante também, na Espanha, aqui na Suíça, inclusive hoje eu dei uma, hoje, perdão, sexta-feira eu dei uma entrevista para uma rádio suíça que me perguntava, é sério mesmo que foi o coração do Pierre Premier, que era o Pedro, Dom Pedro I para eles, né? Foi a primeira vez que eu ouvi o nome Dom Pedro em francês, achei até curioso, mas o que eu digo, é um motivo de ridicularização, mais um. Por quê? Porque é, obviamente, um símbolo nacionalista, patriótico, de usurpação dessa data, e que não significa absolutamente nada, nada. Trazer o coração ao Brasil serve apenas para aqueles pilares que você colocou, fascistas, Deus, família e pátria, né? É o pilar pátria, é você criar essa mitologia para tentar justificar esse lema, que é um lema que aqui na Europa a gente sabe da dimensão perigosa que ele representa. Esse lema, aqui na Europa, é associado à morte, a massacres, ao fascismo, à perda de liberdades. Então, você falar uma frase que foi dita quando o coração chegou, aqui é de arrepiar. O pessoal falou, bom, então tá. Agora, de uma certa forma, também, Portugal não tinha outra alternativa. Como é que faz? Afinal de contas, são 200 anos, é uma relação entre estados. É complicado para Portugal falar não, mas ao mesmo tempo, Portugal, infelizmente, chancelou essa opção ultranacionalista do presidente Bolsonaro. A grande diferença é que, para Portugal, eles acham que estão lidando com uma relação entre estados. Do lado brasileiro, não é uma questão de estado, é uma questão eleitoral, ultranacionalista, reacionária e tudo mais que vocês quiseram colocar aí de adjetivos. Jamil, a gente tem um minutinho final da entrevista, eu queria te ouvir sobre a disputa eleitoral agora. Como tem repercutido esses números que a gente tem tido na pesquisa? O que tem chegado até a Europa nesse sentido? A primeira questão, a principal delas, é a surpresa ainda da Europa com a quantidade de eleitores bolsonaristas que existem no Brasil. Esse é um tema que recorrentemente aparece. Um outro tema, claro, é a capacidade do sistema em aguentar. Esse é o, e aí talvez o principal aspecto, se o sistema eleitoral brasileiro vai aguentar a pressão colocada pelo bolsonarismo, pelo exército, pelas forças armadas, etc. E aí uma grande preocupação se esse processo vai acabar bem. Se acabar bem, com isso eu termino, se acabar bem, no fundo o Brasil vai estar dando um exemplo sobre como é resistir a essa pressão, eu diria, golpista, autoritária. Então, de fato, se o Brasil passar por esse capítulo, se a gente conseguir superar tudo isso, o mundo vai aplaudir. Certo, então conversamos com Jamil Chad, que é jornalista radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Então, Jamil, muitoíssimo, obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Abraço. Nosso momento cultural de hoje, nós vamos conhecer o trabalho da artista Brisa de La Cordilheira, que é o verdadeiro nome da cantora, pesquisadora, compositora e rapper Brisa Flau. Ela está lançando o seu terceiro álbum, Genekeo, com 13 faixas que misturam rap com várias vertentes da música eletrônica. Vamos acompanhar.